Lição 72. Atenção com o si bemol. Nós vamos iniciar na nota lá, dedo 5 e a nota do dedo 1. Vamos lá? Nós vamos contar até 2 e nós vamos entrar no terceiro tempo. Esse aqui é um compasso incompleto, certo? Então, nós começamos aqui no terceiro tempo. Vamos lembrar que aqui é o Dó central. O meu Lá está aqui. Se você estiver no órgão, apenas subir a mão. Eu conto até 2 e iniciamos. 1, 2. Repita várias vezes. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 1. 1, 2. 3, 2. 1, 3, 3, 3. 3, 4, 3. Obrigado.